e aí galera mais uma modificação de mapa para o seu gta san andreas agora uma modificação em san fierro precisamente aqui na auto escola do reit do reit não sei a pronúncia mas está aqui a localização na letra s que fica em san fierro convertido pela michelle works tá link na descrição aí da skin do mapa e olhem só lembra muito ao estilo do projeto em san it do ezequiel ou do que ria lá que é o projeto insane que eu dei o nome e aqui essa frente aqui será totalmente retexturizada com as paredes novas ó com as texturas muito boa aqui também ó na frente da auto escola o piso com as tampas de bueiro nova totalmente remodelada aqui ó ficou mais redondinho ali aqui também ó até um detalhe do bueiro aqui que foi tampado recentemente e uma outra tampa de bueiro aqui está até mais baixa do que a um mapa que o piso tá fundo para dar mais realismo tá vários detalhes sujeira na textura na textura do piso a parede de concreto janelas e portão bem legal aqui ó e você entrando aqui dentro do outro lado tá essas texturas aqui dos carros quadro novo é do meu pacote de textura de gta 5 tá a porta e tudo tá isso aqui não você quer do meu pacote de gta 5 fala aqui ó do outro lado também vai estar retexturizado ó a textura aqui do piso aqui ó portão bacaninha que você visualiza do outro lado aqui a parte onde estaciona os veículos o piso de fora fora e um canto aqui com alguns próprios objetos aqui que nem os cones que são utilizados olha só que legal e eu amar uma 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 aquelas mesinha que guarda ferramenta sabe as mesinha ó ficou muito legal vem bem retexturizado vou deixar o link aí na descrição direto para o gta inside onde ela compartilhou tá dá até para fazer as missões aparece o mapa aparece tudo e aí tá deixa eu ver isso aqui para ter certo e cai certo tinha vixe nem lembrava ainda com os veículos todos os editados e eu nem lembrava que tinha isso de ré tá vendo o nb series é o s a direct x 2 tá ponto zero e ainda tem que andar em duas rodas não lembrava que era tão difícil as missões mas tá aí ó pra quem quiser fazer a nova autoescola aí ó isso aqui deve ser treta nem lembro como é que era isso aqui aí já perdeu o pônei aí já perdeu o pônei beleza então galera link de download na descrição do vídeo e aí vixi cheguei nem perto para vocês fazerem o download então fui e aí e aí